Uma mulher grávida de 7 meses de gêmeas foi executada em Ponta Porã, na fronteira do Brasil com o Paraguai. As meninas foram salvas. Ana Carolina Aquino estava no carro com o marido quando os homens pararam ao lado do veículo e atiraram. Gabriel de Abreu foi atingido de raspão e Ana Carolina na cabeça. Ela chegou a ser levada para o hospital, mas não sobreviveu. As gêmeas foram salvas em uma cirurgia de emergência e estão fora de perigo. Segundo a polícia, o alvo dos criminosos era Gabriel. Ana Carolina deixa ainda outros dois filhos, de 7 e 11 anos.